Vocês estão percebendo as formas hexagonais que nós estamos? Por que isso? Porque esse fígado apresenta uma quantidade de colágeno maior do que o fígado anterior. E a gente consegue... Eu estou na objetiva menor. Nós refirimos aqui delimitar o óbulo. Olha um óbulo aqui. Olha um óbulo aqui. Outro óbulo aqui. Outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então nós temos uma deposição de colágeno maior, desenhando esses óbulos. Sabe por quê? Porque esse fígado aqui é um fígado de suínos, tá? Os fígados de suínos, eles têm uma quantidade muito grande de colágeno. E nos cantos, espaço-forta. Às vezes eu vejo, às vezes não. A teoria é diferente da prática, às vezes. Olha o espaço-forta aqui. Essa é a alanda do incêndio. Olha que bonito isso aqui, olha. Olha que um óbulo. Teia centro-lobular. Tá? E os espaços-forta, eles estariam aqui, olha. Nos cantos. Bim! Aqui apareceu. Aqui não. Por quê? Porque... Não. Não. No porte nunca apareceu. Mas aqui apareceu. Tá? Eles ficam no pé. Legal. Espaço-forta. Só que nessa alanda está difícil. É, o espaço-forta não está bacana, mas está bacana a logulação. Na 44 está melhor. Aqui está meio bagunçado. Então... Esse é o espaço-forta. Esse é o espaço-forta. Esse é o espaço-forta. Olha esse espaço-forta aqui, olha. Vamos ver se a gente... Não, às vezes não tem preço. Às vezes não. É porque depende do porte. Tá bom. Aqui. Daqui. Aqui... ... Aqui tem uma situação um pouquinho diferente, vamos dar a ver a forma, o que eu vejo aqui? Não, a parede é brosa? É, eu vejo a ver. A parede é brosa? Não. É sim, então eu vejo. Eu vejo a ver. Continua sendo a ver. Agora, agora? Agora é a área. E aí? A maioria de a gente, tá? Veia. Veia, artéria, ducto bilhado. Passo forte.